Aprendi a viver com a simplicidade, com juízo, a olhar o céu, a fazer minhas orações, a passear sozinha até a noite, até ter esgotado esta angústia inútil. Enquanto no penhasco murmura as bardanas e declina o alaranjado cacho da sorveira, compõe versos bem alegres sobre a vida caduca. Caduca e belíssima Volto para casa, Vem lamber a minha mão o gato peludo, que ronrona docemente e um fogo resplandecente brilha no topo da serraria à beira do lago. Só de vez em quando o silêncio é interrompido pelo grito da cegonha pousando no telhado. Se vieres bater a minha porta, é bem possível que eu sequer te ouça. Vem lamber a minha porta, que eu sequer te ouça. Amém.